Oi gente, é muito prazer, eu sou a Dani Tala Garça, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não conhece, esse é um trabalho feito na Tala Garça, é um artesanato bem diferente, mas é muito gostoso de fazer. E esse daí, usamos esse barbante aí, que é da Eco Soft, cor pink, que é os fios da Euro Roma. E aí, é um jogo de banheiro, de flor, uma flor muito linda, né? Ficou linda, fala a verdade, né? E aí, eu estou fazendo a tampa do jogo, a capa do joguinho do banheiro, né? Que é a da tampa do vaso, olha só. Aí, primeiro eu vou fazer o caseadinho, pra depois estar juntando as peças. E pra quem quer conhecer mais sobre esse trabalho, a gente ensina no YouTube. Temos um canal lá, é só procurar por nós, Arte Tala Garça com Dani. E também um site, onde nós vendemos todo este material, que é www.danytalagarca.com.br, tá bom? Vai ser um prazer te receber em nossa casa, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus.